Na área da mobilidade, importa também fazer uma abordagem do nacional para o regional e para o local. Todos nós sabemos que o aeroporto da Portela tem estes últimos anos estado a reventar pelas costuras. Há quem diga de resto que temos turismo a mais. Nós temos a percepção de que podemos ter mais turismo. Nós, para termos mais turismo, precisamos de ter outras respostas de um aeroporto nacional. E já percebemos que a Portela não tem essa capacidade de resposta. Ouvimos recentemente um ministro e um primeiro-ministro falar do novo aeroporto no Montijo. Eu quero-vos dizer de forma clara de que não acredito na solução do aeroporto do Montijo. E não acredito por uma única circunstância. Porque sei e respeito e sou, digamos, conhecedor do rigor das pessoas que fazem estudos de impacto ambiental. E sei verdadeiramente que, se for feita essa análise rigorosa, o Montijo jamais será uma alternativa ao aeroporto da Portela. E por isso, nós autarcas, nós cidadãos, mesmo aqueles que acham que não precisam de um aeroporto, temos que ser os primeiros a chamar a atenção da administração e de exigir que exista, em primeiro lugar, uma verdadeira alternativa. E, em segundo lugar, a dar soluções para essa alternativa. E essa alternativa, e quem não se lembra da célebre frase do Montijo Jamé, e que se tornou revogável, bem sabemos que essa decisão foi uma decisão tomada numa espécie de jogo de futebol, de regulamento de 90 minutos, e que já depois do período de descontos, o painel mudou. Para quatro, três. Com o argumento de que a OTA tinha problemas, do ponto de vista ambiental, um dos peritos, aliás, quatro peritos, mas o quarto que veio a desempatar, a dizer que tinha problemas ambientais, repito, e tinha problemas do ponto de vista de burgar, quer dizer, de se os aviões tivessem que fazer aterragem, de poderem sair desse trem de aterragem e de viragem. A verdade, porém, é que o Montijo, do ponto de vista de aves, de fauna, de flora, é, de facto, desse ponto de vista, do ponto de vista ambiental, muito mais sensível. E, portanto, espero que este seja um discurso que seja tomado por todos os responsáveis políticos, autarcas de freguesia, autarcas de Câmara Municipal e de Assembleias Municipais, que seja um motivo de união e que não seja um motivo ou uma razão ideológica, mas uma razão de interesse do Serviço Nacional e do Serviço Regional. Do mesmo modo que a linha do Oeste, espero que a realidade da linha do Oeste, e ainda hoje lia uma notícia que, de alguma maneira, me desagradava, mas aquilo que eu acho e que tem sido este o discurso nos últimos meses dos vários partidos políticos, que a linha do Oeste, a eletrificação, a modernização da linha do Oeste, seja uma realidade. E não porque sim, porque é bonito ter uma linha do Oeste, mas por razões de natureza económica. Nós estamos num território que, pese embora que sejamos no litoral, nós também somos e sofremos com a interioridade. Nós temos um pêndulo económico entre Lisboa e o Porto, e que passa por aqui. E se nós tivermos uma linha do Oeste, um transporte público, coletivo, friendly, amigo, eu tenho a certeza que nós vamos ser territórios com maior capacidade ainda de atração de investimento, territórios com maior capacidade de fixação de novos residentes, mas para isso é preciso que este investimento, em primeiro lugar, se faça, e em segundo lugar, que se faça de Melesas até Coimbra, ou até à Figueira da Foz, com ramificações, com outros transportes ferroviários. Não podemos ter o discurso da mobilidade ou o discurso da descarbonização sem citarmos estratégias de fomento à mobilidade descarbonizada, quer dizer, de transportes coletivos. Vamos ter um ano também para dentro do Conselho, com a requalificação de várias estradas, troços e caminho, onde de resto temos meio milhão de euros para investir nesta matéria. Como de resto estamos a trabalhar na maior oferta de transportes públicos da rede pública. Estamos numa fase de negociação para uma nova concessão da rede de transportes públicos. Precisamos todos, de forma conjunta, seja o cidadão de forma individual, seja o autarca de freguesia, chamar a atenção para estas questões. Este é o momento de podermos gizar uma boa rede de transportes públicos que possa servir todos, sem exceção, aqueles que não têm carro, mas também aqueles que têm carro. A renovação da frota municipal por uma frota mais amiga do ambiente. Um grande objetivo também para o município.